Had to tell her she's an act right, she just wanna talk about the time we had last night I, the baby, fuck your feelings, the way she took my soul, I need to spit É a cavala mesmo do peitinho do bundão Tik Tok e ela faz, os irmão da facção Vai com o bundão, vem com o bundão, vai com o bundão, vem com o bundão Venga pa'ca, vamos a flotar, tiremos la aventura, te falo pa' parece que tú estás dura Toma, tú sí, gasta la playa Playa está tirada, bronceada, morena, y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini, mini, mama Playa está tirada, bronceada, morena, y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini, mini, mama My money gon' double and dribbin' me, I'm cause in the mix I'm dribbin' it, damn it, yeah, I'm cause in the mix See you sexy in them jeans got me on tea One, two, three, think I got you clean E aí 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 E aí